Ampliar o acesso à educação pública de qualidade, combater a pobreza e cuidar das minorias. É assim que o PR vai conectar o Brasil com o futuro. Para o PR, a gente pode tudo quando vai à luta. A cada escândalo na política, o PR de Guaratinguetá reforça sua postura de seriedade. Com saúde, educação e cultura, vamos reconectar as pessoas à política. Venham para a família PR. Partido da República para reconectar a política com o Brasil. A CIDADE NO BRASIL